O homem pode ser famoso A multidão o levará até o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém pra o acompanhar Sabia que depois da morte segue seu juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e abster-se do mal Por isso não adianta a credo e nem a Ave Maria Irá aguardar para o último dia A condenação do juízo final E que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus tá jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado dia a dia consome Fazendo ficar distante de Jesus O que adianta ter tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia perece Ainda no inferno pode lançar Procure enquanto é tempo Aceitar a paz Se morrer sem Cristo não terá jamais A oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu Antes que se decida Aceita-lo e sempre obedecer A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos Um leva ao céu e o outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir este duro recado Continuará na vida de pecado E a salvação não te interessar Desculpe-me, não tenho nada Com o seu viver Estou cumprindo a ordem E é o meu dever A pura verdade a todos falar E é o meu dever